JVC Deus Acende a peça E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Por tira da Pandora Tirando meia hora da cara da ZDJ Pro flecha lá em porta A quebra toda Fiquei em papeira Mas o problema é que essa morena da Pandi No meu sistema coração curtou Até faz eu repensar o meu lema De 100 P com 99,99 Da pose de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero tudo Te lembra que tá tirando o meu sono A razão bruta aqui não Mas o meu coração tá solto Meu lema é zero apego Mas tô pedindo arrego Basta só lembrar dos beijos Com gostinho e quero mais Ela chegou de um jeito Desconfigurou inteiro Esse meu psicológico E agora onde é que vai? Coração do maluqueiro Rodou nem tava ligeiro Pra provar que tá brindado Nem sempre é ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração otário Que se ilude bem mais fácil Do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha De opção no bololo Ela não sai da minha mente Não importa onde eu tô Se perguntam se toam Eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro Quem conhece o maluqueiro sabe que o pai rodou Rodou nas curvas da bandida Que já manja e manipula um coração Como é que estresse Aturo nesse mestre Faz travesturas que são tipo Calma sutra que se a mente não curta um coração Que enlouquece Fodei nas curvas da bandida Que já manja e manipula um coração Como é que estresse Faz travesturas que parecem calma sutra Que se a mente não solta um coração Que enlouquece E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Pulseira da Pandora Tirando meia hora Da cara das invejosas Dos flash ela nem posa Sabe que é gostosa E de qualquer ângulo Fica maravilhosa Mas que essa morena da pane No meu sistema Coração com tosse boito Até pois eu repensar O meu lema De sempre com 99,99 Da pouso de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela Fizou nada E o pior que eu quero um tudo Dilema que tá tirando O meu sono A razão Grita que não Mas o meu coração tá sudo Meu lema é zero apego Mas tá pedindo o arrego Basta só lembrar dos dedos Com gostinho de quero mais Que ela chegou de um jeito Desconfigurou inteiro Esse meu psicológico E agora o principal Coração do maluqueiro Rotô nem tava ligeiro Pra prova que tá blindado Nem sempre é ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração otário E se ilude bem mais Faço do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha De opção no bolo Que ela não sai da minha mente Não importa onde eu vou Se perguntam eu sou Onde vou que se nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou nas cunhas da bandida Que já mente Manipula o coração Como é que estete Faz travesuras que são tipo Calma, tudo é que se a mente Não curta o coração Que enlouquece Rodou nas cunhas da bandida Que já manja e manipula O coração como é que estete Faz travesuras que são tipo Calma, tudo é que se a mente Não curta o coração Que enlouquece E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Segura o foguete É que saudade que eu tava Dessa vida de sosseiro Nossa querinha dos rodeios Dos piseiros Tava quase esquecendo Do gosto do cheque dentro Dá cerveja por um mal de pé baríro Eu juro nunca mais Por uma aliança no dedo Quero farra e boada Vem multiplicar o dinheiro Comprar uma dó de homem Gamo do raparigueiro Tempo pra viver de amor O vírus Tô se do puteiro Cadê? Mas dessa vez vai boada Só eu e ela Dez a dez Dez em palhaçada Cansei Não quero valer mais nada Melhor fama de golpe Que eu não peço Tô por nada direto Sonho da mulherada Camura que não tem Porém a cama E o do alto Só vem Pra ter aqui não falta Que agora é meu love E let's do cachorro Que agora é meu love E let's do cachorro JVCBs JVCBs Ai que saudade que eu tava Dessa vida de solteiro Da saqueirinha do solteiro Dos bezeiro Tava quase esquecendo do gosto Do Jack Daniel Dá cerveja por um mal de pé baríro Eu juro nunca mais Por uma aliança no dedo Quero farra e boada Vem multiplicar o dinheiro Comprar uma dó de rã Ligar moda o rapar E que eu estipo Cali Vem de amor Eu vi do sócio Que eu puder fazer Mas dessa vez Vai voada Olha o rio A dez a dez Embalhaçada Com você Não quero valer mais nada Melhor fama de golpe Que eu não peço Tô por nada direto Sonho da mulherada Camura que não tem Porém na cama E o do alto Só vem Fazida que não falta Que agora é no love Guileto Tô cachorrada Que agora é no love Guileto Tô cachorrada Que agora é no love Guileto Tô cachorrada Guileto Tô cachorrada Tá brincando com o foco Nossa Diretamente Responde Mas DJ na alma Bitch É Bitch Uma brincando com o foco Nossa Brincadeirinha perigosa Cê tá louca É só viver Se é um caminho sem volta Se acha que dá conta Na minha base brota A single vem pra tropa Vem maliciosa Depois que a lombra bate Ela se solta Olha a minha nossa Que mulher gostosa Ela provoca Fazer os caras e bocas Me diz como que não gosta Ela se vai Minha postura de maloca Ela brisa na lada Mas de um jeito Que viola Dá na moto Olhando no meu olho Ela rebola Só não cai nesse golpe Quem não gosta Mas eu amo Acelera a postação De uma forma Sem prosa Vem pra fazer história Essa mulher é cor de louco Pra queza do vilão Que mulher foda Se eu der brecha Agora o playboy roda Eu me apaixono Tá brigando com fogo Já tá brigando com fogo Já tá brigando com fogo Já tá brigando com fogo A brigando com fogo A brincando com fogo A brincadeirinha perigosa Cê tá louca Você sabe que esse é um caminho de volta Se acha que dá conta na minha parte e brota Já se envolvendo pra tropa, vem maliciosa Depois que a lombra bate ela te solta Olha a minha nossa, que mulher gostosa Ela provoca fazer cara de boca que desgonva Que não gosta e lá se vai na postura de maloca Fila na marola, do jeito que me olha dá na moto Olhando no meu olho ela rebola Só não cai nesse golpe, quem não gosta mais eu amo Acelera a pulsação de uma forma sem prosa Vem pra fazer história, essa mulher é cor de louco Partida do vilão que mulher é foda Se eu der becha agora, o playboy roda, eu me apaixono E lá se vai na postura de maloca Fila na marola, do jeito que me olha dá na moto Olhando no meu olho ela rebola Só não cai nesse golpe, quem não gosta mais eu amo E acelera a pulsação de uma forma sem prosa Lembra a base de história, essa mulher é cor de louco Pra coisa do vilão que mulher é foda Se eu der becha agora, o playboy roda, eu me apaixono Tá brincando com fogo, mofa Tá brincando com fogo Gabi Sayuri Se eu der becha agora, o playboy roda, eu me apaixono Meu primo era não me apegar, mas só pense uma coisa Me diga quando vem, coração tá puro, puxou Vem se meu neném, ou de nome amor Se me olhar desse jeito é perigoso, cê me laça Deu um nó na mente, tão gostoso que me lasca Tô com os quatro pneus, arriado, amor que não passa Se me olhar desse jeito é perigoso, cê me laça Deu um nó na mente, tão gostoso que me lasca Tô com os quatro pneus, arriado, amor que não passa Tô apaixonada por essa bagaça Me diz quando vem, coração tá puro, puxou Vem se meu neném, cor de nome amor Se me olhar desse jeito é perigoso, cê me laça Deu um nó na mente, tão gostoso que me lasca Tô com os quatro pneus, arriado, amor que não passa Se me olhar desse jeito é perigoso, cê me laça Deu um nó na mente, tão gostoso que me lasca Tô com os quatro pneus, arriado, amor que não passa Tô apaixonada por essa bagaça Tô apaixonada por essa bagaça Então vai, pra não voltar mais Com amor que cê faz, não vale sacrifício Me diz quais foram meus pecados Sei que foram babados, esse foi o castigo Então pode ir embora, mas vê se não volta Quando se quase ilusão já não te der em mais prazer Pode ir embora, mas vê se não volta Quando perceber que existe um tarde pra se arrepender Não pode ir embora, mas nunca retorne Quando de mil ligações tem um eu atender Eu me cansei de sofrer por você Cansei de tentar com você Então vai, pra não voltar mais Com amor que cê faz, não vale sacrifício Me diz quais foram meus pecados Sei que foram babados, esse foi o castigo Então pode ir embora, não pode ir embora Não pode ir embora, não pode ir embora Não pode ir embora Na roda que eu lhe dei na primeira esquina você jogou fora Sempre desconfiei que não me merecia e é certeza agora Então come de ver, foi assim tá tudo só fiz rei de sentimento Já não tem só pena sobra E na memória tem histórias que até fizeram bem Mas o porém é que esse tempo não volta então Pode ir embora, mas vê se não volta Quando suas ilusões já não te der em mais prazer Pode ir embora, mas vê se não volta Quando perceber que existe um tarde pra se arrepender Pode ir embora, mas nunca retorne Quando de mil ligações em um eu atender Eu me cansei de sofrer por você Cansei de tentar com você Então vai, então vai Chama no friseiro DJ na elmo beat E grego na voz é hit Pode bater saudade, mas saudade não mata Então deixe que bota que ela morre ou passa Sei bem que me maltrata, mas sou eu quem casa Que arruma esses problemas pra minha vida de graça Que eu tava com de boa pena que durou nada Que agir na emoção num momento de raiva Por enquanto acaba eu sinto sua falta, eu sinto sua falta Não quero explicação Se você quiser voltar vem que eu tô com saudade Esquece essa confusão Vem pro meu colchão que eu tô cheio de vontade E não leva pro coração que era só uma fase Nós dois queremos negar isso e tem coragem Que ninguém faz amor tão bom igual a amor da nossa sacanagem Da sacanagem Hoje o meu é que eu senti solteiro Vai ser que ser a filha do bairro e tem Se tem saudade não é volta pra derreter O que pode acontecer com todo esse desejo Consigo imaginar o desmantelo Vai negar tá com saudade de cair no erro De recair na recaída aqui com nosso fogo Não dá pra brincar que ele é traiçoeiro Consigo imaginar o desmantelo Vai negar tá com saudade de cair no erro De recair na recaída aqui com nosso fogo Não dá pra brincar que ele é traiçoeiro Então aumenta o volume pros vizinhos Não escuta nenhum barulho que a gente vai fazer Tô ligado que quando nós dois se junta uma noite Só recuta nosso mundo de loucura Vai até o amanhecer que hoje o meu apetim de solteiro Vai esremecer, vai esremecer Que hoje o meu apetim de solteiro vai esremecer Que eu tava tão de boa pena que durou nada Quer girar emoção num momento de raiva Porém quando acaba eu sinto sua falta Eu sinto sua falta Não quero explicação Se você quiser voltar vem que eu sou com saudade Desce essa confusão e vem pro meu colchão Que eu tô cheio de vontade E não leva pro coração que era só uma fase Nós dois queremos negar isso E tem coragem Que ninguém faz amor tão bom igual Amor da nossa sacanagem Da sacanagem Hoje o meu apetim de solteiro Vai esremecer a feira do bairro e o peito Se tem saudade, não é volta pra derreter O que pode acontecer com todo esse desejo Eu consigo imaginar o desmantê-lo Vai negar, tá com saudade de cair no erro De recair na recaída Que com nosso fogo não dá pra brincar Que ele é traiçoeiro Eu consigo imaginar o desmantê-lo Vai negar, tá com saudade de cair no erro De recair na recaída Que com nosso fogo não dá pra brincar Que ele é traiçoeiro Então aumenta o volume pro viz E não me culparem o barulho Que a gente vai fazer Tô ligado que quando nós dois junta Uma noite só recuta Nosso mundo de loucura Vai até o amanhecer O seu opa junto não funciona mais comigo Te quis até demais Hoje eu não quero nem de graça Lembrei como esse solteiro Desimpedido Que curti essa vida É bom demais Eu nem lembrava E o valor que eu lhe dado Eu tô gastando de bebida Me trevo e me perdeu Por causa da imaturidade Agora tá sobrando Quem deseja e valoriza O amor que era só seu Distribuído na cidade Se ouvi Tô pegando só da amiga Pra fazer ciúme É que sempre tive vontade Nem fiz Nenhum intenção vingativa Ela sempre queria O que mantinha Fidelidade Me disse Se realmente Você não liga Tá mesmo decidida Fala na sinceridade Feliz Nem vai ficar arrependida Não vai voltar Atrás da decisão Você toma Pra te seguir Reza Pra não bater saudade Que é o fim Fala aí Mas não vai recair Mais tarde Sem bi Não vai haver reprise Você já sabe Sem crise Não me ligue Nem me mande mensagem Reza Pra não bater saudade Que é o fim Fala aí Mas não vai recair Mais tarde Sem bi Não vai haver reprise Você já sabe Sem crise Não me ligue E nem me mande mensagem E nem me mande mensagem Sem crise Bebê Diretamente É Responde lá É que o seu Galiba junto Não funciona mais E o valor Pra eu lidar Eu tô gastando De bebida Meu tempo me perdeu Por causa da imaturidade E agora tá sobrando Quem deseja valorizar O amor Que era só seu Distribuído Na cidade Sou o vi Que tô pegando Suas amigas É papas De ciúme É que sempre tive vontade Nem fiz Nenhuma intenção Vingativa Eu acho que eu te queria Eu que mande a fidelidade Me diz Se realmente Você não liga Só mesmo decidida Fala na sinceridade Feliz Você vai ficar arrependida Não vai voltar atrás Da decida Não se toma Se sim Reza Pra não bater saudade Que é o fim Fala aí Mas não vai recair Mais tarde Sem bis Não vai haver reprise Você já sabe Sem crise Não me ligue Nem me mande mensagem Sei que Reza Pra não bater saudade Fala aí Mas não vai recair Mais tarde Sem bis Não vai haver reprise Você já sabe Sem crise Não me ligue Nem me mande mensagem Que eu sei que eu não te dei explicação Só mais essa Saiu sem querer Pois sem querer Juntei um deck com o pack Toda a raiva que eu sentia por você Já deu pra ver Tô mesmo na vida Lutura Muitos rap Se louco e emprego Cheio de vagabunda Se foi o que eu vim dizer Tô com o vilão da bagunça Eu te retirar a aliança E mandei fazer um frecinho Vem na gente Pra você ver Esse vídeo das piranha Batendo pa-pa-pa-bunneros Pra dar em pra você Por me ver se realiza Não descobri Descreve Vem se me acha Só pra ver que você quer Pago pra ver Esse vídeo das piranha Batendo pa-pa-pa-bunneros Pra dar em pra você Por me ver se realiza Não descobri Descreve Vem se me acha Só pra ver que você quer Pode subir Na farra Romance No álcool Amor da minha vida Vem se me acha Não descobri Na farra Romance No álcool Amor da minha vida No entretempo Foi você Esse vídeo das piranha Batendo pa-pa-pa-bunneros Pra dar em pra você Por me ver se realiza Não descobri Descreve Vem se me acha Só pra ver que você quer Pago pra ver Esse vídeo das piranha Batendo pa-pa-pa-pa-bunneros Pra dar em pra você Por me ver se realiza Não descobri Descreve Vem se me acha Só pra ver que você quer Pode subir Na farra Romance No álcool Amor da minha vida Viu assunto Crição Na fogo Na farra Romance No álcool Amor da minha fila No entretempo No álcool No álcool Eu vou desafiar você Eu traço o pé sentado Primeiro você senta Segundo você sentada Terceiro você joga essa radeta Na minha cara Na minha cara Terceiro você joga essa radeta Na minha cara Eu vou desafiar você Depois eu passei Primeiro você senta Segundo você trava Terceiro você joga essa radeta Na minha cara Terceiro você joga essa radeta Na minha cara E vem vem se prepara Tá ficando interessante Você sentada Vem se prepara Vem se prepara Vem vem se prepara Ela tá ficando Coisa sequestrada De pirocada Vem vem se prepara Vem vem se prepara Tá ficando interessante Você sentada Vem se prepara Vem vem se prepara Ela tá ficando Coisa sequestrada De pirocada Música Essa é mais uma composição do parceiro da tecla Chamando o piseiro pra falar E prepara o paredão que hoje tem vaquejado Eu aceluei o meu cavalo e corrida a mulherada Prepara o meu rebote, prepara o paredão que hoje tem vaquejado Aqui não conta não, prepara o paredão que hoje tem vaquejado Eu aceluei o meu cavalo e corrida a mulherada Prepara o meu rebote, prepara o paredão que hoje tem vaquejado E o vaqueiro não volta não É hoje que o vaqueiro não volta não É hoje que o vaqueiro vai derrubar o pão do chão É hoje que o vaqueiro não volta não E em cima do meu rebote vou levar meu paredão É hoje que o vaqueiro não volta não É hoje que o vaqueiro vai derrubar o pão do chão É hoje que o vaqueiro não volta não Em cima do meu rebote vou levar no paredão Se prepara o paredão que hoje tem vaquejado Eu já celeio meu cavalo e convido a mulherada Preparo meu rebote, preparo o paredão Que hoje tem vaquejado e o vaqueijo não volta não É hoje que o vaqueiro não volta não É hoje que o vaqueiro vai derrubar boi no chão É hoje que o vaqueiro não volta não Em cima do meu rebote vou levar meu paredão É os que o vaqueiro, não volta não É os que o vaqueiro vai derrubar bem no chão É os que o vaqueiro, não volta não E em cima do meu é porque eu vou levar meu baridão É os que o vaqueiro vai derrubar bem no chão